Nova medicação aprovada para o tratamento da obesidade. Será que é uma revolução? Será que é uma nova medicação? A mais potente? Será que realmente funciona? Qual é o resultado? Quais são os efeitos colaterais? Os benefícios? Quais os cuidados? Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o IGOV. Eu fiz em tópicos, para ficar mais fácil de você entender, eu sou especialista em endocrinologia, então vou passar só evidências científicas aqui nesse vídeo. E também não tem nenhum interesse financeiro, eu não sou patrocinado pelo laboratório do IGOV, ou por concorrente, ou por qualquer laboratório, ou farmácia, ou coisa assim, tá bem? Então esse vídeo não tem influência financeira. Primeiro, o que é o IGOV? O IGOV é da classe dos análogos GLP-1, assim como Saxenda, Victosa, Trulicite, Ozempic e Ribels. Esses dois últimos também são a semaglutida. Então, o Ozempic, Ribelsus e o IGOV são a mesma substância, o mesmo princípio ativo. Só por aí você já sabe que não é uma medicação nova, um princípio ativo novo. O que mudou foi a dosagem. O Ozempic, a semaglutida injetável, vai até a dose de 1mg por semana. E ela é utilizada para o tratamento do diabetes tipo 2. O Ribelsus é na forma incomprimido, na forma oral. E o IGOV, então, vai até a dose de 2,4, porque foi visto um benefício adicional em doses maiores para o tratamento da obesidade, mesmo nas pessoas que não são diabéticas. É por isso que tantas pessoas estão falando, porque teve essa aprovação, esse reconhecimento. Nos Estados Unidos, o IGOV já é liberado para o tratamento só da obesidade. Não é uma substância nova, assim como muitos sites estão colocando. Mas a indicação para a obesidade é uma indicação nova, pelo menos aqui no Brasil. E também, porque o Elon Musk, você conhece, ele publicou que utilizou a semaglutida, a substância do IGOV. Então, você imagina a repercussão que isso não tem. Também, por isso, muitas pessoas estão querendo saber sobre o IGOV. E como funciona o IGOV? O IGOV vai atuar na saciedade. Vai fazer com que você coma porções menores. E também tem atuação no intestino, no estômago, no trato gastrointestinal. Uma das funções dele no estômago é diminuir o esvaziamento gástrico. Então, o alimento vai ficar mais tempo no estômago, que é um outro benefício. Ao contrário do que muitas pessoas falam, o IGOV não aumenta a sua taxa metabólica basal. Ele não faz você gastar mais calorias. O processo de redução do peso é justamente pela diminuição da ingesta, uma dieta hipocalórica. E tem uma outra função também, que é de aumentar a produção de insulina de acordo com o nível de glicose, o nível de açúcar no sangue. Chama de mecanismo glicose dependente. Se o açúcar no sangue estiver alto, ele vai aumentar a produção de insulina do seu próprio corpo. Então, não é uma insulina, mas ele tem esse benefício. Até por isso que também é utilizado para o diabetes tipo 2. Se você tiver com a glicose, a glicemia, o açúcar no sangue normal, isso não vai acontecer, porque ele depende da glicemia aumentar para ele conseguir estimular e aumentar a produção de insulina. Então, já te adianto que não causa hipoglicemia. É uma questão muito frequente, até por ser utilizado para o tratamento do diabetes. Em quem não tem diabetes, ele não causa hipoglicemia. Quando ele pode aumentar a frequência de hipoglicemias? Quando a pessoa já utiliza algum outro medicamento, como gliclasida, glimepirida, glibenclamida e até mesmo insulina, porque pode potencializar o efeito. Então, nesses casos, sim, aumenta a frequência, mas em quem não utiliza, não aumenta. Os principais efeitos colaterais ou adversos são efeitos gastrointestinais. Então, náuseas, vômitos, azia, diarreia. Tem que ter cuidado, porque pode aumentar o risco de pancreatite. Então, com dor abdominal, sempre você tem que conversar com o médico. Sempre tem que avisar que você está com esse sintoma de dor abdominal, porque não é normal. Pessoas que têm história na família ou histórico pessoal de câncer medular, de tireoide, também não podem utilizar. O IGOV também pode aumentar os batimentos cardíacos. Pode aumentar a frequência cardíaca. Mas, do ponto de vista cardiovascular, é uma medicação segura, ao contrário de outros tratamentos para obesidade, como, por exemplo, a sibutramina, que é uma medicação contraindicada em pacientes que têm alguma doença isquêmica no coração. O IGOV ou a semaglutida, a substância, é uma medicação segura do ponto de vista cardiovascular. Também, quem tem retinopatia diabética, alteração na retina por diabetes, também tem que ter cuidado com o uso do IGOV, porque essa classe, os análogos de LP1, podem piorar uma retinopatia diabética pré-existente. Tá bem? E agora, será que grávida ou mulher que está tentando engravidar ou amamentando pode utilizar? Não. É contraindicado na gestação ou, se você está tentando engravidar, é prudente você avisar o médico para que ele não prescreva essa medicação ou para que ele substitua. Então, marque isso. Na amamentação, também não é uma medicação liberada até o momento. O IGOV é uma substância injetável, o subcutâneo, e você tem que conservar a caneta entre 2 e 8 graus. Então, você tem que manter a caneta na geladeira, de preferência, na gaveta dos legumes, distante do congelador, porque não pode congelar, e também não pode deixar na porta, porque assim você não expõe a substância a variações bruscas de temperatura. Tá bem? Então, longe do congelador e não deixar na porta, assim você não se complica. Depois que você abriu a caneta, você abriu o IGOV, começou a utilizar, você pode deixar ela fora da geladeira até 30 graus. Eu aconselho você deixar ela na geladeira, porque assim você não se complica. Nós viemos num país extremamente quente, não só aqui no Brasil, mas em Portugal. Eu fui a Lisboa, estava um calor bem intenso, então se passar de 30 graus, a substância pode estragar. Deixando a geladeira, você não se complica. IGOV tem efeito rebote? Sempre vocês perguntam isso. Tem, assim como todas medicações para obesidade. Porque imagino que você está utilizando uma substância, você consegue reduzir o peso por efeito dessa substância, só que você não faz dieta, exercício físico. Quando você parar de utilizar essa substância, o que vai acontecer? Você vai reganhar o peso. Então, sim, o principal é sempre fazer exercício físico e dieta, as modificações do estilo de vida. Tempo de uso. O IGOV não tem um tempo limitado de uso, como a sibutramina, que seria até dois anos, por exemplo. Vai depender da avaliação médica. Se o médico achar que deve manter a substância, ele pode sim manter, inclusive até de forma contínua, dependendo de cada caso. E agora, qual é o grande porém, um dos grandes limitantes, pelo menos na minha visão? É o valor. Está bem? É um valor bem elevado. O IGOV ainda não é comercializado aqui no Brasil. Se você estiver vendo esse vídeo, se você souber o preço, se você estiver vendo no futuro, escreve nos comentários, vai atualizando. Isso é importante também. Está bom? Então, eu não tenho nenhuma previsão. Nós sabemos já o preço do Ozempic, que é a mesma substância. Como o IGOV é uma dose maior, provavelmente vai ser mais caro ainda. E os resultados? Será que realmente funciona? Para isso, eu vou citar um estudo chamado STEP. Eles avaliaram dois grupos por 68 semanas. Um grupo placebo, que recebeu uma solução salina, que não tinha nenhuma função. E o grupo que recebeu a semanglutida na dose de 2,4 miligramas, o IGOV. E o que foi visto? Que as pessoas que utilizaram o IGOV tiveram uma redução no peso muito maior de quem não utilizou. E essa redução chegou até 17%. Muitas pessoas perderam 15% do peso corporal. E uma grande parte perdeu mais do que 5% do peso. E também, algumas pessoas responderam muito bem à medicação e também às modificações do estilo de vida, porque não foi só a medicação. Essas pessoas também foram orientadas para a dieta e exercício físico. E algumas pessoas chegaram até a perder mais do que 20% do peso corporal. Você tem alguma dúvida? Você quer que eu faça a parte 2 sobre IGOV? Escreve nos comentários, que eu sempre respondo. Você gostou desse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu curtir. Isso ajuda muito a ser distribuído. Também se inscreva no canal e clique em cima do sininho. Marca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar, o YouTube te avisa. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist inteira sobre Ozenpik, Saxenda, Trulicite, essas medicações chamadas análogos GLP-1, da mesma classe do IGOV. Você quer aprender mais? Lá tem várias orientações interessantes que eu não falei nesse vídeo para não estender muito. Mas se você clicar aqui, você vai ter acesso. Um abraço! Tá vendo? Até o sucka!